Atenção, largada para o sexto par do programa, largada foi boa, Kinley vai tomando a ponta, o Tordilhão vai livrando o corpo inteiro de vantagem, Layout por dentro é o segundo, atacado por fora pelo Sharkboy, Sharkboy passou para o segundo, Layout corre em terceiro, Quarto Israel corre em quarto, Hugh Grant corre em quinto, sábado de som em sexto, Navio Fantasma sétimo, vão para o final da reta oposta, Kinley ponteia dois corpos, Sharkboy segundo, entram pela grande curva, Kinley tem a ponta, mantém dois corpos de vantagem, Sharkboy corre em segundo, em terceiro, Quarto Israel em quarto, Layout, quinto, Hugh Grant, sexto, sábado de som em último, Navio Fantasma, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, na ponta, Kinley mantém vantagem menor, Sharkboy corre próximo em segundo, afastou-se em terceiro, Quarto Israel em quarto, Layout e quinto, Hugh Grant aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Sharkboy já botou do lado e dominou, já tirou meio corvo, um corvo inteiro, Kinley corre em segundo, vários animais atropelam, brigando pela terceira, estão nos quatrocentos, na ponta, Sharkboy tirou mais, dois e três corpos, avança cá por fora, Hugh Grant avança pelo meio da pista, o Layout, a briga pela segunda, passaram pelos duzentos, na ponta, o Sharkboy saiu tirando, três e quatro, o Layout passou para o segundo, Hugh Grant para o terceiro, estão nos cento e cinquenta, e o Sharkboy, firme na ponta, três e quatro, Layout segundo, Sharkboy, Layout, cruzam a faixa final, primeiro Sharkboy, segundo Layout, terceiro, entre sábado de som em Navio Fantasma, depois Hugh Grant, Kinley e quarto surreal, anunciamos vitória firme!